Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Que do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes, na vida nós executa Ei, ei, boa noite batalha da aldeia Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie, hippie Aê, é tipo assim ó Ó, 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 ó Primeiramente, mal satisfação, tô com o Harry junto com a Aline Vim fazendo o meu freestyle, pois hip hop é o que me define Primariamente é a Aline, faço freestyle, é só poesia O que que tá acontecendo, mandaram logo um falso cover da Lia Aí eu já vou logo quebrar, faço um freestyle só pra assimilar Se a questão é freestyle, certeza que minha rima é o que vai transbordar Pode fazer um freestyle, eu vou matar o Harry Então anotem, pra ver que seu freestyle é um som sem rima Eu não preciso de um repórter Aê, só pra quem entende, é só rima pesada, elaborada Vim fazer o meu freestyle, representar na levada Ei, ei, aê, 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 olha só Olha só, olha só Mano, demorou Sabe, cê fala que no bagulho você vai me matar É que nós até anota mais Você é daqueles que não sabe nem ligar o PC e quer ser rei Tu bloco de nota, não vai entender Big BK é muita referência Eu faço que faço, refaço agora No flow cê tem demência Mano, faço freestyle agora Truta, eu aqui vou te matando Cê sabe que eu vou olhar pra sua cara Cê parece a girafa, meu irmão, eu vou te gastando Truta, aê, na moral, faça aqui por favor Cê parece o mesmo adumado agascar Cê passa na separação da linha do Equador Eu não sei o que eu vou falar, meu tempo acabou Mas cê sabe que agora no freestyle, mano, aqui improvisou Aham, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim Falou que é cover da Lia, sabe que cê não é pré dela É só mais uma mina que luta e fez o nome igual a ela Aê, cê tá ligado? Mano, aqui aliado Cê é só mais um nerd que não sai de casa e só fala merda atrás do teclado Aê, cê tentou atacar, só que não foi suficiente A Lini vai te mostrando, é mano, que eu dou essa linha de frente Pô, sabe né, mano, que você não serve para gastação Vê se quando chegar nessa roda cultural, manda uma improvisação Pô, não manda nada Quer me comparar com a mina que é foda pra caralho Tá ligado que eu chego nesse beat, com certeza, mano, e destraçalho Eu represento ela também, sabe, mano, no RAP Pois ela é uma mulher foda, mano, que representa no proceder Cê tá ligado que eu mostro verdade, é nua e crua Mano, cê sabe que aqui é um prazer fazer um rap Mano, nessa cidade, mas com certeza, mano, não represento você Aê, eu luto pelas menina Pelas menina que não tinha voz até hoje Eu luto pelas mina que morrem toda noite Mano, cê sabe que nós tamo no açoite Tem que lutar mesmo, porque esse é nosso espaço Cê quer me comparar? Então pode comparar Porque ela é foda mesmo, não vou ouvir cabaço Cê sabe, mano, que agora eu vou destraçalhar Cê tem certeza que cê quer representar, tem Aê, demorou, travei, mas demorou Cê tem certeza que cê quer representar MC Escroto Fazer fama falando pedraxinho, roubando as coisas dos outros Que que bonito é isso? Cê sabe que eu vou fazendo, freestyle é o compromisso Cê quer falar que eu não sou bom pra gastar ação Mas o Harry na rima é bom pra gastar ação Cê sabe, eu não falo atrás do teclado que eu sou sujeito homem Pior você que vem pra falar no microfone Cagar no ouvido dos outros Sinceramente sabe que seu papo é estroto Eu vou trocando de mic, trocando de rima Pra ver como te fascina, e você para a mina Isso é flow, parei Ei, 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 é tipo assim, ó Falou de Madagascar, desenho faz parte da minha história Ideia pica e hipopótamo, eu te venço, ô glória Aê, é só pra quem entende verso pesado Cê é pra fazer freestyle e eu já tô qualificado Aê, Aline, nós já argumenta Cê gosta tanto da Lia, chama ela, pois sozinha cê não aguenta Ei, isso é freestyle eu passo por cima E você até falou dos bagulhos que falaram da mina Que ela rouba, isso daqui é pique adaga Eu não vim pra roubar, vim pra rimar e tomar sua vaga Aê, é assim que a gente faz no forno quase Só vou fazer um freestyle e vou brincar com a minha frase Eu luto pelas mina, então se acostuma Respeito todas as mulheres porque eu também nasci de uma Aê, palmas pra essa batalha E aê, Yuri Agora vão ser dois Que vão ficar pra mais um bate e volta, tá joia Você vai escolher os dois melhores Por ordem de rima, barulho para as rimas Hoje do rap é Harry Haline Eu acho que o do rap foi melhor Agora entre os dois aqui Harry Haline Mãos pro Harry, vamo lá Aê, só agradeça Mãos pro Aline É Harry e do rap agora Palmas pro Aline quebrada Aê, satisfação, precisa pra chegar a sede Batalha da tela está na casa, mano É gravíssimo Ei, ei Ei, ó É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha Aê, satisfação tá na casa, tá ligado? É um orgulho É tipo assim Esse daqui é o Harry É big filme Não desanime Vim pra fazer freestyle Então hein, não decline Esse é o Harry Por aqui nós continua Só que Grifinóia não é nada comparado à faculdade de rua Sei que é o Grifinóia, tá errando Cê sabe no freestyle agora que eu sigo gastando Porque vou entrar no psicológico É Madagascar o Harry veio pra matar esses leão de zoológico Calma, calma, não vou mal Não sou zoológico, eu sou ruim Sou demais pro seu quintal Aê, fazendo freestyle eu quebrei as regras Só que eu sou leão dessa tal selva de pedra Mais clichê do que o seu improvisado É eu vir aqui falar que seus dentes é separado Porque meu truto agora O verso não decline Se é leão de zoológico Que se ilude por um bife Meu dente é separado e se incomoda Só que a junção das minhas ideias Faz um hip hop foda Aê, fazendo freestyle é sagaz Eu vim pela luta e o separamento dos meus pais Mano, demorou que cê tá falando dos seus pais na trilha Nem aqui é caso de família Mas agora meu mano No rap eu sou poeta Seja um tano, seja um tano Só deu a junção de merda Aê, você tá cantando só por ibope Caso que é caso de família Minha família é o hip hop Aê, fazendo freestyle eu tô tranquilão Isso daqui é uma família E nós vem falar de união Mano, cê vem falar dos atos Todo mundo é sua família Cê vem aqui criar casos Meu mano, agora cê é vice de enfeite Porque se é caso de família Sua história é mais que fake Palmas pra sua batalha família Cê é louco Pode parar DJ Ray Júnior mandou Parou, parou, credo Aê Vamos lá Barulho pra quem gostou da rzimando do rap Harry Do rap para a próxima fase Vai começar a batalha sangrenta Falou 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 Tempo Às milhões Obrigado.